...de novo, conversar com a Meire. Meire, eu falei que tinha um questionamento, né? Isso. Doas coisas que eu não posso me esquecer. Certo. A pergunta para o Giliadio antes de terminar o programa. Como é que ele conheceu a Silvinha? Isso. E sabe o que eu queria te colocar? É o seguinte. Eu acho que essas palestras todas são muito importantes, aliás, importantíssimas. Eu acho que toda firma, toda... Enfim, todo empreendimento, toda instituição teria, deveria contratar essas palestras. Mas a gente, eu sempre... Até eu comentei isso uma vez com o Neto, né? Conversando com o Neto, que é o nosso comandante maior aqui da rede de vida e televisão. Falei assim, puxa vida, mas é muito importante que quem comanda, ele sinta o que é o melhor. Claro, claro. Porque toda firma é uma imagem do que o... E isso é igual a família. É igual a família. Então, assim, o... Ouve tudo, filtra tudo, sabe? Mas quem vai dar o tom, quem sabe o que é melhor... É o dono. É o dono. Claro. É que sabe o que é melhor. Então, ouve tudo, ouve todas as opiniões, ouve todas as... Mas filtra e procura sentir... E, opa, peraí, qual que é onde está o... Qual é o problema, né? O problema, ou qual onde está o tesouro também, né? A gente tem que pensar que uma organização, ela tem esse sistema em que o dono pensa e toma as decisões. E na nossa vida, quero até deixar um recadinho aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. E na nossa vida, nós também temos a nossa liderança. Nós somos líderes da nossa vida. Então, eu até queria colocar aqui meus dois livros para a pessoa que quer se motivar. Então, nós estamos agora no comecinho do ano, as pessoas fazem planos e não conseguem manter a energia até o final. Quem tem esse problema, pegue esse livro aqui, o Motivação Sem Truques. É um livro cheio de técnicas para você transformar comportamento. Então, não é teórico, é prático, porque para mudar comportamento é aqui, é fazendo. E esse aqui é o Pílulas Mágicas, que são mais 60 temas relacionados à mudança de comportamento no trabalho. Como você aumenta desempenho no trabalho, produtividade, vence a timidez, vence a insegurança, ganha autoconfiança, uma série de coisas. Por tudo que eu vi aqui, deve ser ótimo. Isso. Ah, eu quero falar também que no canal do YouTube, eu tenho um canal lá que você pode mandar pergunta, eu respondo, é interativo. Ai, que bom. E se quem quiser contratar palestras com Mágicas, está aí o meu site. E eu quero finalizar aqui mostrando para vocês que sucesso, gente, sucesso, ele é uma escolha. Então, nós escolhemos vencer a nossa preguiça, a nossa timidez, os nossos desafios, porque senão, nós podemos, se a gente se esconder na nossa timidez, a gente simplesmente pode desaparecer. Ou a gente mostra através da nossa missão por que nós existimos, mostrando o nosso talento, que nós estamos fazendo aqui. Ou simplesmente a gente pode desaparecer. Senta aqui. Muito bom, muito bom. Bom, olha, muito obrigado pela tua participação. Ai, eu que agradeço. Muito contente receber aqui. Nossa, eu sou fã de todos vocês. Ai, que bom. Aliás, ó, meu pai fez o show de aniversário de um ano da filhinha do Giliardy. Ah. É, olha que muito pequeno. Mágica também? Mágico também. Olha, Giliardy, olha que coisa. Nada é por acaso. Olha, que coincidência. E você também, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Não existe uma folha que caia, né? Que não seja da vontade do pai, do designo divino, né? Olha, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você falou, chamou atenção. Na nossa vida, você que decide, você que escolhe, você filtra tudo, ouve tudo, né? Seleciona o que é melhor para você e não só nas firmas, na nossa vida é isso mesmo, né? Isso. Espero que... Tem que tomar as rédeas. Espero que todos vocês façam a melhor escolha, né? Isso. Porque agora eu quero interagir mais uma vez com a Clarice, lá em São José do Rio Preto, sobre o nosso...